Esta maneira de fazer política, de atacar a idoneidade das pessoas, de chamar mentirosos às pessoas, eu não me identifico com essa política. Bom, aqui o Bloco de Esquerda mentiu, o Partido Socialista mentiu. A três meses das autárquicas, o candidato da coligação de direita não larga as acusações ao candidato do PS. Fernando Medina mentiu. Não, eu queria só aqui uma defesa da honra. A senhora deputada chama-me mentiroso e, portanto, eu, a partir de agora, não responderei a mais nenhuma pergunta do Bloco de Esquerda e vou-me retirar da sala enquanto estiver o Bloco de Esquerda a falar. Realmente é extraordinário. Nós temos um Fernando Medina que mente constantemente em muitos temas que são claros. Isso não é maneira de fazer política. Nós estamos aqui todos de boa vontade, estamos aqui para trabalhar, estamos aqui para discordar, mas não estamos aqui para isso. Ainda Fernando Medina não tinha falado, já o candidato do PSD à Câmara de Lisboa tinha enviado para as redações um comunicado, dizendo que não são apenas os comportamentos do ex-primeiro-ministro José Sócrates que corroem o funcionamento da democracia. E assim, Moedas trazia a Operação Marquesa ao caso. E não me identifico e nunca me identificarei com os extremos, exatamente por isso. Isso não é a maneira de fazer política. Começamos a ter uma extrema-esquerda racista. Uma extrema-esquerda que odeia todos aqueles que não pensam como eles. Uma ideologia de esquerda que está a minar o país, que está a minar o país. Eu acho que a extrema-esquerda mostrou a sua verdadeira face. Com o presidente da Câmara estarei sempre do lado dos políticos que não polarizam, porque polarizar hoje é criar extremos, é criar ódio. Uma extrema-esquerda que nos odeia. E isso tem sido o problema ideológico de estar ligado à esquerda ideológica em Portugal. Um esquerdismo de superioridade moral. Mas sobretudo neste momento, na extrema-esquerda, que mostrou que é tão mau. Um esquerdismo que acaba sempre por cair naquilo que é a hipogresia desse mesmo esquerdismo. Isso não é maneira de fazer política.